A sua vida, que a presença do Altíssimo venha te alcançar através da nossa live. Estamos aqui ao vivo, como vive o nosso Deus. Um pouquinho de gripe, só um pouquinho. Já estamos praticamente recuperados, graças a Deus, com um pouquinho de tosse, um pouquinho de gripe. Mas não vai ser isso que vai me impedir que venhamos levar a bênção para a sua vida. Isso não vai impedir que eu seja a boca de Deus na tua vida. Eu quero ser a boca de Deus na tua vida. E eu gostaria que você, em nome do Senhor Jesus, pudesse pegar o meu link e compartilhar. O celular você já está em mãos. Você já está com o seu celular. Agora compartilhe. Compartilhe o nosso link. Compartilhe. A nossa live com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Eu tenho certeza que a bênção do Senhor vai alcançar a todos que receberem este link. Que receberem esta bênção. Eu creio, declaro e determino. Em nome do Senhor Jesus. E hoje, hoje é uma live de bênção. Segundo dia, segundo dia de oração de quebra. Quebra de coração de pedra. Quebra de coração de pedra. Deus vai quebrar o coração de pedra. Deus vai quebrar o coração de pedra. Eu creio, eu declaro, eu determino. Esse coração de pedra. Esse coração duro, esse coração orgulhoso, prepotente, vai ser quebrado pela unção de Deus, pelo poder de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor está liberando, libertação, transformação e bênção. O Senhor está agora transformando a tua vida. O Senhor está agora libertando você de todo o mal. Fazendo a mudança, fazendo a transformação total e completa. Fique conosco até o final da nossa live. Teremos, nós teremos ao decorrer da live, a palavra do Senhor principalmente. Teremos testemunhos de fé e teremos depoimentos, bênção, oração. Mas lá no final, lá no finalzinho, nós vamos encerrar a nossa live com uma oração poderosa. Então fique conosco. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Não é só a oração que liberta, é a verdade. Então fique conosco, participe da palavra, dos testemunhos. É menos de uma hora a live, mas é completa. Tem começo, meio e fim. E a gente finaliza com a oração de fé. Em nome do Senhor Jesus. Estamos na campanha de Manassés e Efraim. Deus vai fazer, nesses seis meses, seis meses de vitórias. Prepara o teu coração. Prepara a tua vida. Porque esses seis meses serão abençoados. E se prepare também, porque o inimigo vai se levantar. Já tem gente dizendo, bispo, o inimigo está se levantando. É isso mesmo, já é esperado. Ele se levanta para cair. E quando ele sabe que você vai ser abençoada. Quando ele sabe que você vai ser abençoado. É aí que ele se levanta. É aí que ele se levanta para te desanimar. Para te tentar te envergonhar. Mas está repreendido. Cláudia, muito obrigado pelo seu superchat. Receba a promessa. Bem-aventurado aquele que guarda os conselhos do Senhor. E o buscam de todo o coração. Salmo 119, 2. Receba, Cláudia. Deus abençoe. Gente, eu estou com um pouquinho de tosse. Mas não vai atrapalhar, não. Então, me desculpe. Às vezes que eu precisar parar para tossir, é assim mesmo. Vamos em frente, vamos em frente. Não vou deixar de ser boca de Deus na tua vida por causa de uma gripe, uma tossezinha. Isso não é nada. Isso passa. Glória a Deus. Agadi, muito obrigado pelo seu superchat. Que Deus abençoe. Receba a promessa. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que tem, ficará satisfeito. Provérbios 19, versículo 23. Receba. Receba de Deus a promessa. Receba de Deus a cura. A você que está sentindo dores. Está sentindo muitas dores. Eu sinto de Deus que tem alguém sentindo muitas dores. O Senhor está agora promovendo a tua cura. Paula, receba a promessa, Paula. Eu, porém, agradecerei a Deus a sua justiça e cantarei louvores. Salmo 7, versículo 17. Receba. Mande o seu testemunho, gente. Se você tem testemunho, se você tem depoimento, manda o seu testemunho. Eu vou colocar aqui. Daqui a pouco, deixa chegar todo mundo. Eu vou colocar um testemunho aqui de arrepiável. Testemunho da Mari Luce. Testemunho de arrepiável. Você vê o que um ataque espiritual faz na vida de uma pessoa. É por isso que você tem que estar em oração. Clamando, buscando ao Senhor. E se você, a Célia está dizendo. Graças a Deus eu fui curada. Glória a Deus. Deus está liberando cura. É Caroline Melo Silva. Testemunho bispo. Agradeço a Deus e a sua oração, bispo. Deus colocou uma pessoa muito boa no meu caminho. Glória a Deus. Muito boa no meu caminho. Estou namorando. Olha que bênção, gente. Olha que bênção. Deus é fiel. Tete. Tete, né? Receba a promessa do Senhor na tua vida. Veja os testemunhos, filha. Se possível. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E Ele me ouviu. Salmo 120. Receba, minha irmã. Receba o teu milagre. Receba a tua bênção. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E compartilhe com a sua família. Compartilhe com os seus parentes. Compartilhe com os seus amigos. Compartilhe a nossa live. Onde essa live chegar, o poder de Deus vai chegar. Na vida e no coração desta pessoa. E conte com as nossas orações. Deus é contigo. Deus é contigo. Não vale a pena você ficar chorando por conta dessa situação. A tua vida está na mão de Deus. Está tudo nas mãos do Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. E vai mudar a tua história. E vai mudar a sua vida. Levanta a cabeça. Você não tem que abaixar a cabeça para a humilhação de ninguém. Você não é inferior. E menor que ninguém. A palavra de Deus nos diz. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. É diante de Deus que você tem que se curvar. É diante de Deus que você precisa se humilhar. E Ele vai mudar. Ele, no momento oportuno, vai te honrar. Porque Ele é fiel e justo. Fala, filha. Deus abençoe. Meu neto sofreu um acidente na escola. Ele que fazia cirurgia às pressas hoje. Pediu para Deus cuidar dele. Aleluia. Glória a Deus. Olha como a coisa acontece. É por isso que você tem que vigiar e orar. Sofreu um acidente hoje. E hoje já foi para a cirurgia. E se não é a mão de Deus? Teria morrido. E se não é a mão de Deus? Teria sido pior. É por isso que a tua vida tem que estar nas mãos do Senhor. Juliane. Muito obrigado pelo seu superchat. Receba a promessa. Põe a sua vida nas mãos do Senhor. Confia nele. E ele o ajudará. Salmo 37, 5. Que bênção. Que salmo maravilhoso, né? Receba, minha irmã. Nome de Jesus. É Lisley. Li. Deixa eu ver. Esses nomes complicados. É difícil. Mas eu vou acertar. Lislie. Lislie. Ribeiro. Lislie. Ribeiro. A mãe da Lislie. Quando deu o nome dela, estava inspirada, viu? Nome diferente. Bonito. Lislie. Receba a promessa, minha irmã. Deus é luz. E nele não há treva alguma. 1 João 1, versículo 5. Receba a promessa do Senhor para a tua vida. Eu quero mostrar um testemunho, gente. Maravilhoso. E um testemunho que... Que... De ataque espiritual. Você vai ficar impactado com esse testemunho. Fala, filha. Aleluia. 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 Logo, minha irmã. Logo, essa porta vai se abrir na tua vida. Toma posse. Creia. Não abaixe a cabeça para o inimigo. Confia no Senhor. Porque ele está na tua vida. Creia. É o que eu estava dizendo. Não abaixe a cabeça para essa situação. Não vale a pena. Você... Existem momentos... Fala, filha. Sim. Sim. Sabe, a vida me mandou a mensagem. Eu me disse. Se senti só com a alma. Estou com saudade. Eu me disse. Se senti só com a alma. Se senti só com a alma. Se senti só com a alma. Aleluia. Olha aí. Ele não disse mais nada. Até o momento. Mas eu creio no agir de Deus. Deixa Deus trabalhar, minha irmã. Segura a ansiedade. O companheiro mandou uma mensagem. Eu te amo. Estou com saudades. Você está vendo como Deus trabalha. Isso é para você, gente. Ver como Deus trabalha. Eu já disse para você. O ser humano não é um celular. O ser humano não é um celular. O que você configura. Deixa eu ler aqui. Leolina. É meu testemunho. Ontem eu estava no hospital. Estava internada. Está repreendido. Mas hoje eu estou em casa. Estou melhor. E graças a Deus. E melhor. Graças a Deus. Agradeço muito. Esse Deus maravilhoso. Minha irmã. Deus é contigo. Em nome de Jesus. Deus é contigo. A luta vem para a gente vencer. O inimigo se levanta para cair. Pode ter certeza. Se Vanilda. Testemunho. Está com quatro meses que eu estou separada. E o meu ex-marido me ligou duas vezes. E tinha saído. Duas vezes. Eu tinha saído e deixado o celular em casa. Não teve como atender. É Deus, minha irmã. Tudo que Deus faz é bom. Ele vai ficar com mais saudade. Vai te ligar muitas outras vezes. Eva. Testemunho. Namoro à distância. E meu namorado está passando por problemas na qual se afastou de mim. E ontem, na oração que o Senhor fez para Deus trabalhar no coração de pedra, Ele me ligou. Olha aí. Você está vendo como a oração tem poder? Como Deus está quebrando corações de pedra? Deus vai quebrar esse coração de pedra. Toma posse. Juliane Tosta. Receba a promessa do Senhor, minha irmã. Muito obrigado pelo seu superchat. Eu te amo. Ó Senhor, força minha. Salmo 18, versículo 1. Eu quero tirar uma promessa para todos que têm ofertado, dizimado. Receba esta promessa e saiba que estamos em oração por todos. Todos vocês. Porque Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Diz assim, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Salmo 16, versículo 5. Este versículo é para você que tem dizimado, ofertado, ajudado de todo o seu coração. Muitas vezes você não aparece aqui. Queria eu poder falar o nome de todos que nos ajudam. De todos. Mas se eu for falar, vai demorar. E a live vai ser só falando o nome. Então, nós, eu dedico esta mensagem a você. Aí eu vou esquecer de um, vou esquecer de outro. Vai ficar chateado comigo. Que Deus abençoe. Você sabe que eu tenho orado por você. Por todos vocês. Testemunho, bispo, ore pela minha filha Maís Maiara. Está internada com crise forte de bronquite. Trancou uma via respiratória. Minha irmã Ângela, o Senhor está visitando a tua filha agora. Você crê que eu sou boca de Deus? Você crê que eu sou boca de Deus? Deus está visitando sua filha agora e está tocando na via aérea dela. Que está bloqueada. E neste exato momento, está sendo desbloqueado. Neste exato momento, o Senhor vai fazer uma melhora extraordinária. E você vai contar o seu testemunho. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro e determino. Testemunho, o meu ex me bloqueou. E ontem, com oito meses, me desbloqueou. Estou no meu silêncio, bispo. Está certo. Olha aí, gente. Olha Deus trabalhando. Olha o Senhor trabalhando. Deus é fiel. Fala, filha. Deus é fiel. Ele virou a cabeça. Mas Deus vai quebrar aquele coração de pedra, minha irmã. Deus vai quebrar. Conte com as minhas orações. Deus vai quebrar esse coração de pedra em nome de Jesus. Testemunho. Ontem ele me ligou e falamos durante quatro horas. Durante quatro horas. De meia-noite às quatro da manhã. Haja, haja conversa, hein. Glória a Deus. Passou a noite toda conversando. E pra... Pra provar que Deus é Deus e tá trabalhando na vida dele. Ele acabou falando que tem um coração duro. Ele tinha meses. Tinha meses que não falávamos. A Eva Maria. Olha aí, gente. Tá vendo? Ligou pra ela o companheiro dela. Falaram quatro horas. De meia-noite até quatro da manhã. É amor. É amor mesmo. Não teve nem sono. O sono até sumiu. Fugiu. E ele disse pra ela. Ele confessou pra ela. Realmente. Eu tenho um coração duro. Sou orgulhoso. Mas Deus está quebrando aquele coração. Através da oração. Através da campanha. Através do poder de Deus. Deus está quebrando aquele coração. Fala, filha. Deus tem muita graça. Glória a Deus. Obrigado por as relações. E por suas lágrimas. Abençoado. Fui curada de ansiedade. Hoje estou calmo. Aleluia. Eu não tenho. Deus abençoe. Olha aí, gente. Você que tem ansiedade. E quando dá crise de ansiedade. Você perde o controle. Perde o controle. Seu coração acelera. Você começa a suar. Parece que você vai morrer. O Senhor está tocando na tua vida. Eu sinto que tem alguém assim. Eu sinto que tem alguém assim. Me vendo. Me assistindo. O Senhor está tomando a frente dos seus sentimentos. O Senhor está tomando a frente da sua vida. Está te dando paz. Está te dando calma. Está mudando a tua história a partir de hoje. Chega e me arrepia. Porque é de Deus o que eu estou falando. Porque em algum lugar. Deus está trabalhando no coração de alguém. Que tem um problema sério de ansiedade. Um problema sério com a ansiedade. Que depois que passa a crise. Você fica se culpando. A culpa não é sua. Não é. Infelizmente isso aconteceu com você. E essa enfermidade vai ser para a glória de Deus. Porque você vai dar um grande testemunho. Receba. Receba a tua bênção. Receba o teu milagre. Aleluias. Fala filha. Bispo, tenho um testemunho. Recebi uma aliança de compromisso. Bebeu pelo correio. Olha. Essas orações mudou minha vida. Sou muito grata. Glória a Deus. Não pode estar pessoalmente. Mandou pelo correio. Olha aí gente. Sempre tem um jeito. É só querer. É só buscar. Deus é Deus. Deixa eu ler de novo a passagem. Que eu li na... Fala filha. A Marina Matos está pedindo para visitar o Zezinho. É um bebê. Se encontra na UTI. Qual é o nome dele? Zezinho. Zezinho. É um bebê. Que o Senhor visite a vida dele. Naquela UTI. Que ele saia dessa situação. E ele possa crescer no Senhor. Com saúde e paz. E sabedoria e entendimento. Em nome de Jesus. Está determinado. Estaremos orando sim. Em nome do Senhor. A palavra do Senhor não falha. E é em cima desta palavra. Que nós estaremos orando. Estaremos orando. Esses dez dias. Serão dez dias de oração. Antônia. Muito obrigado. Pelo seu superchat. Ouve, ó Senhor. A minha causa justa. Atende ao meu clamor. Salmo 17, 1. Muito obrigado. Deus abençoe. Olha aqui, gente. E na oração eu vou estender a Bíblia. Eu vou estender na tua direção. Porque essa palavra vai se cumprir. Está aqui, ó. Dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra. E vos darei o coração de carne. Aleluias. Essa palavra vai se cumprir na tua vida. Na vida da pessoa que você ama. Deus vai tirar o coração de pedra. Vai quebrar o coração de pedra. E vai dar o coração de carne. Que sente. O coração humilde. Deus vai fazer o milagre. Deus vai fazer a mudança. E a transformação. Em nome de Jesus. Fala, filha. Em nome do Senhor Jesus. O Senhor está visitando Davi, minha irmã. Ele vai sair dessa situação sete dias de nascido. Tadinho. O Senhor está visitando ele. Em nome do Senhor. Simone. Muito obrigado pelo seu superchat. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Porque pela palavra e pela oração é santificado. Receba. Receba a palavra do Senhor. Receba o versículo. Já abra sua Bíblia em Salmos. Em Atos 28. Ah, tem um testemunho. Que eu vou... Fala, filha. No WhatsApp, né? Eu vou passar aqui para vocês. Presta atenção nesse testemunho, gente. Já estava até esquecendo. Hoje... Hoje tiveram muitos testemunhos. Deixa eu mostrar para você esse testemunho. Glória a Deus. Aleluia. Testemunho da Mari Luce. Presta atenção nesse testemunho, gente. É de arrepiar. Boa noite, bispo. Bispo, eu não sei se o senhor lembra. Que eu mandei para o senhor um áudio. Que eu tive um sonho com a cobra atacando. Meio mordendo o pescoço. E que eu vi aquelas manchas na cobra. Que parecia uma onça. E... E ela... Eu olhava para ela assim. Ela com um olhar muito furioso. Que aquele olhão esbugalhado. Para mim. Bispo. Eu lembro que eu acordei e reprendi. Eu lembro que eu contei para o senhor esse sonho. Bispo, quando eu acordei no dia seguinte. Só a minha barriga. Só a minha barriga na parte da frente. Só nessa direção. Eu acordei com a minha barriga toda manchada de vermelha. Manchas brancas e manchas pequenas. Que nem eu vi a mancha que tinha no couro da cobra. Bispo, eu fiquei apavorada. Que aqui só na barriga. Eu lembro que o meu corpo inteiro. Perna, braço, rosto, as costas. Eu olhei no espelho. Não tinha nada. A perna não tinha nada. Só na barriga. Bispo, com a minha fé. Eu falei. Meu Deus. E agora o que eu vou fazer? Aí eu peguei. Comecei a passar água aberta. E quando eu ia tomar banho. Eu peguei aquele sabonete ungido. Bispo. Que a gente ungiu na oração. Que a gente estava fazendo há tempo atrás. Mas comecei a lavar aquela região com sabonete. E passava. Depois que eu me secava. Que eu tomava banho. Me secava. Eu passava o óleo ungido. Bispo. Duas semanas eu fiquei assim. Mas hoje a minha barriga está limpa. A minha pele voltou ao normal. Sumiu tudo. Bispo. Esse é o testemunho que eu tenho para dar para o Senhor. Porque Deus é com a gente. Eu creio que aquele sabonete ungido que curou. E aquele azeite que curou essa enfermidade. Esse ataque espiritual da fúria daquela cobra. Bispo. E eu estou livre dessas manchas. Graças a Deus. Olha que testemunho forte. Presta atenção. A Mari Lúcia teve um sonho. E ela sonhou com uma cobra. Uma serpente. Atacando ela no pescoço. E essa cobra tinha umas manchas. Umas manchas no couro. Na pele. E essa serpente estava atacando ela. Quando uma pessoa sonha com serpente. Pode ter certeza. Ao redor dela. Tem mentira. Falsidade. Traição. E engano. Porque é sinal. De mentira. Não vinda da pessoa. Mas ao redor dela. Tem gente. Mentindo para ela. Enganando ela. Gente com inveja dela. Gente com duas caras. Agindo com falsidade. Pode ter certeza. Isso é certo. Isso é certo. E ela sonhou com essa serpente. Atacando ela no pescoço. Por incrível que pareça. Existem pessoas que não acreditam. Em ataque espiritual. Mas quando ela acordou. Ela começou a sentir umas dores na barriga. E quando ela olhou. Pasmem. Para a barriga dela. As mesmas manchas que ela viu. No couro da cobra. Estava na barriga dela. Ela se assustou com isso. Claro. A pessoa sonhar com a serpente. Com manchas. E daqui a pouco acordar. E vê aquelas manchas. Na barriga. Isso aí meu irmão. Isso aí é complicado. Terrível. Mas é ataque espiritual. E não era sonho não. O sonho foi com a serpente. Quando ela acordou. Ela estava com essas manchas. O que ela fez. Ela olhou. Inclusive. Ela falou. Será que a alergia. Olhou no rosto. Em outro local do corpo. Não tinha. Só na barriga. E ela pegou. A água benzida. Ungida. Consagrada. Jogou no local da dor. Onde tinha mancha. Pegou o sabonete. Que a gente consagrou. Pegou o azeite. O sabonete. Passava e declarava. A cura. Ela falou para mim. Quando ela teve esse sonho. Ela falou. Ela mandou mensagem para mim. Eu ainda disse. Isso é engano. Isso é. É sinal de falsidade. De mentira. De engano. Porque sonhar com cobra é isso. E essas manchas, gente. Do caminho que elas vieram. Elas foram embora. Sumiram. E desapareceram. Sumiram. E desapareceram. O inimigo tentou. Isso aí, gente. Se chama afronta de satanás. Isso se chama afronta do inimigo. Mas ele se levanta para cair. E ela foi curada. Porque a mão de Deus. Tocou naquelas manchas. E arrancou da vida dela. Esse mal. Mas é para você ver. O que é um ataque espiritual. A pessoa que é vítima de forças espirituais. Olha. Olha o que acontece. Mas da mesma forma que o inimigo colocou. Deus tirou para nunca mais voltar. Pode ter certeza disso. Em nome do Senhor Jesus. Alguma coisa, filha? Fala. Está repreendido. Minha irmã. O que eu falei foi para você. O Senhor tocou. E o Senhor está te libertando hoje. Anota aí. Anota aí no seu celular. No bloco de notas. A data de hoje. Porque Deus começa a te libertar a partir de hoje. Deus começa um processo muito forte na tua vida. Muito forte no teu coração a partir de hoje. E Deus vai eliminar da tua vida toda a ansiedade. Você não vai mais arrancar os seus cabelos. Você não vai. Porque Deus te cura a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Eu só peço, minha irmã, que você conte o seu testemunho. E você vai falar o seu testemunho em áudio. Você vai me chamar no WhatsApp. E vai falar em áudio o seu testemunho. E todos verão que eu sou boca de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. Toma posse. Abra sua Bíblia em Atos 28. Deixa aí aberto. Eu tenho alguns pedidos. Tá aqui, gente. Escreva. Escreva numa folha de papel. Aquilo que você quer que aconteça para os próximos seis meses. E aquilo que você quer que seja apagado da tua vida. Você pode... Tem gente perguntando. Bispo, eu posso colocar também o pedido do coração de pedra? Pode. Faça o que você quiser. Pode colocar sim. Eu vou colocar no azeite. Tem alguns aqui de hoje. Que eu vou colocar no azeite. E faça um voto com Deus. Faça um voto com Deus. Olha aqui. Nós vamos... Eu gosto de colocar os pedidos todos na sua frente. Para você ver que a gente leva a sério as coisas. Que o pedido que você manda pelo meu celular, escreva. Você tem que escrever de próprio punho. Tira uma foto e me manda. A gente imprime e recorta. Estamos colocando aqui. Estamos em oração. Esses próximos seis meses serão seis meses vitoriosos na sua vida. Toma posse. Creia. Confia. E o milagre vai acontecer. Eu creio. Em nome de Jesus. Faça um voto com Deus. Seja ofertante. Seja dizimista. Faça o seu melhor. Mas, bispo, você só vai orar pelos ofertantes e dizimistas? Negativo. Eu estou orando por todos. Você acha que todo mundo aqui ofertou, dizimou? Claro que não, gente. Claro que não. Nós não fazemos nada por dinheiro, não, gente. É pela fé. Mas nós pedimos. Eu tenho esse mês uma missão que eu preciso cumprir. Eu tenho uma missão de fé, de determinação que eu já falei para vocês aqui. Um monte de cesta básica para comprar. Fora as contas que a gente paga da igreja. E por isso eu peço. Mas ninguém é obrigado a ofertar, não, gente. Se você crer na palavra de Deus que sai da minha boca, você vai fazer e o milagre vai acontecer. Nada vai faltar na tua vida. Testemunho. Bispo, me chamo Alírio. Estou nesta live há seis meses e Deus colocou uma pessoa boa na minha vida. Esqueci o meu passado. Só falta aposentadoria. Profetiza. Está profetizado, meu irmão. Está profetizado. Em nome do Senhor Jesus. Está profetizado. Eu creio. Creio e declaro. Nunca se negue, gente, a ajudar. Nunca. Nunca. Nunca se negue. Faça e faça tudo com teu coração e com tua alma. Faça com teu coração. Com a tua vida. Porque Deus honra. Deus honra. Eu já li aqui. Deus honra. Deus abençoa quem dá com alegria. E quem planta, colhe. Na medida que você planta, é a medida que você vai colher. Está bom? Senhor Deus e Pai, abençoe esta palavra e fala conosco. Que esta palavra venha abrir o nosso entendimento. Venha abrir os nossos olhos, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Visita o coração de pedra. Quebra o coração de pedra. E muda a história desta pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Olha o que diz a palavra. Atos 28. Atos dos apóstolos. 28, versículo 3. Olha o que diz. Preste muita atenção nesta palavra e não saia da live. Porque daqui a pouco, eu estarei em oração por você. Em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz a Bíblia. Tendo Paulo ajuntado e atirado a fogueira, uns feixes de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, Certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu dano nenhum. Presta atenção, gente. Isso é muito forte. O apóstolo Paulo sofreu um naufrágio. O navio que ele estava para fazer uma missão, para pregar o evangelho, para disseminar as boas novas, para plantar a boa semente, afundou. E antes de afundar, ele disse para todos, que não haveria dano nenhum, ninguém ia morrer afogado. Porque ele estava ali, cumprindo o chamado de Deus. O navio afundou, todos afundaram perto de uma ilha. Todos foram nadando até a ilha, estavam molhados, ainda estava chovendo, estava todo mundo com frio. Acenderam uma fogueira e o apóstolo Paulo foi lá, pegaram os galhos secos, gravetos, para alimentar a fogueira e ajudar a todos. Só que no momento que ele pegou aqueles galhos secos, veio uma serpente junto e ele jogou aqueles galhos no fogo, essa serpente foi e se agarrou na mão dele. Uma serpente venenosa se agarrou na mão dele. Você sabe o que aquelas pessoas que Paulo estava ajudando fizeram? Você sabe o que aquelas pessoas que o apóstolo Paulo estava tentando ajudar, alimentando aquela fogueira, fizeram? Disseram uns aos outros, está vendo aí? Está vendo aí? Isso aí é castigo de Deus. Esse sujeito deve ser assassino. Por isso, que agora ele vai morrer. Escapou do mar, mas a serpente veio, mas vai matar ele. Infelizmente, meus irmãos, nos piores momentos da nossa vida que a gente tem que enfrentar, o que mais aparece são pessoas não para ajudar, porque não apareceu ninguém para ajudar Paulo. Não apareceu ninguém para orientar Paulo, para dizer, Paulo, você está passando mal, senta aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Ninguém se moveu. Estava todo mundo sentado, sentado ficaram. Mas apareceu uma multidão para julgá-lo, sem nem mesmo conhecê-lo. Infelizmente, nos momentos das nossas dificuldades e dores, deixa eu ver esse testemunho. Testemunho, meu ex, há cinco meses separado, veio ver as filhas e passou a tarde, aqui conversamos, e falou que essa semana vem de novo. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. O que mais vai aparecer na tua vida, meus irmãos, no momento da sua fragilidade, no momento que você estiver passando os piores momentos, no momento que você estiver sendo atacado espiritualmente, o que mais vai aparecer são pessoas para te julgar. Não para te ajudar, mas para te julgar. Para apontar o dedo, para dizer, cadê teu Deus? Para dizer, vem cá, você reza tanto, você ora tanto, você fala tanto de Deus. Por que Deus não muda a tua vida? Por que Deus não muda a tua vida? Por que você vive aí sofrendo? Para dizer para você, olha aí, você fica aí nesse celular, nessa live, orando, bebendo água, e nada acontece. É, meu irmão, infelizmente, isso é triste, mas acontece. Julgaram aquele homem, disseram, ele é assassino, um apóstolo, um homem de Deus. E sabe mais o que fizeram? Vamos ler. Sabe por que Deus me deu essa palavra? Porque eu sei que tem muita gente me vendo agora que está passando por isso, especialmente uma. que está sendo julgada, perseguida, que só precisa de uma palavra de apoio, mas não tem, nem da família, infelizmente, nem da família. Você vive sendo julgada, vivem atirando pedras em você, se aproveitando da sua fragilidade, se aproveitando do seu sofrimento, para tirar uma casquinha, para pisar, para humilhar, e olha o que diz a Bíblia. Mas eles, porém, eles, sacudindo o réptil, versículo 5, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar, ou a cair morto de repente. Você sabe o que eles fizeram? Eles sentaram, cruzaram os braços e esperaram. Esperaram ver o pior. Esperaram ver Paulo cair, inchar e cair estribuchando no chão, que nem um porco. Com o perdão da palavra, um porco que está sendo morto, que nem um animal que está sendo abatido. Infelizmente, existem muitas pessoas maldosas nesse mundo, que não movem uma palha para te ajudar, mas fica torcendo para o teu mal. Mas fica torcendo para você cair, fica torcendo para a separação definitiva. E quando vão perguntar de você, e alguém fala assim, está mal, está muito mal, eles se separaram. Ela dá aquela risadinha de canto irônico, e diz, eu não falei, eu não falei que isso não ia dar certo. Procura saber de você, só para ter certeza que a coisa não está bem. Wellington, testemunho, meu primo Ricardo parou de beber, fumar, só falta colocar... O quê? Só falta colocar uma vitória. Não entendi, minha irmã. Meu irmão. Testemunho, meu primo Ricardo parou de beber, fumar, e só coloca um quê? Vitória. Você, não entendi. Veja aí, filha, veja aí que não está dando para eu ler direito. Mas glória a Deus, glória a Deus. O que mais aparecem são pessoas para te julgar, para te humilhar. E ficam esperando o teu mal. Tem gente esperando ver a tua queda. Olhe para mim. Olhe para mim. Você não consegue ver isso. Porque você tem um coração bom. Porque você é uma pessoa de bom coração. Você não consegue detectar maldade nos outros. Mas está assim de gente. Está assim. Esperando a sua queda. Eles estavam esperando a queda de Paulo. Estavam esperando a queda daquele homem. Fala, filha. Sim. Deixa eu ter muito visto. Meu ex pediu para voltar agora mesmo. Olha aí. E pediu para o meu filho o meu número para me desprocitar. Eita, Deus. Agora ele pediu para voltar. Agora, no momento que eu estou falando, no momento da live. Ele pediu para voltar. Olha o coração de pedra sendo quebrado. Olha o coração de pedra sendo quebrado. Diga para mim se Deus não está aqui. Diga para mim se eu não sou boca de Deus na tua vida. Olha o coração de pedra. Agora mesmo. É agora mesmo. Ele ligou para o filho e disse, me dá o número. Provavelmente ele deve ter deletado. Ele deve ter excluído. Bloqueado e excluído o número dela. Porque ele pediu de novo o número. Um homem de coração duro, orgulhoso. Ligou para o filho e disse, fale para tua mãe. Fale para tua mãe. Que eu quero voltar. Vamos se reconciliar. Eu quero voltar para casa. Aleluias. Deus é Deus e ninguém consegue. Isso aconteceu agora, na hora da live ao vivo e a cores. Para você ver que eu sou boca de Deus na tua vida. Deus está quebrando corações. E não adianta te julgar, não. Estão esperando o teu mal, mas não vão ver o teu mal. Estão esperando que você caia, mas não vão ver a sua queda. Estão torcendo, como estavam torcendo para que Paulo caísse. Mas não vão ver você cair. E olha o que diz a Bíblia. Para a gente encerrar e entrar em oração. Aleluias. Eu sinto mover do Espírito. Mas eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar. Eles esperaram o dia todo. Depois de muito esperar. Vendo que nenhum mal lhe sucedia. Mudando de parecer. Diziam ser ele um Deus. Os sujeitos esperaram. Diz a Bíblia. Depois de muito esperar. Tem gente. Que está esperando há muito tempo ver a tua queda. Ver a separação. Ver a discórdia. Ver a destruição. Sabe aquela mulher, aquela amante. Que quer que o marido saia definitivamente. Tem muita gente que há muito tempo quer ver você cair. Quer ver você adoecer. Quer ver você triste. Quer ver você em cima de uma cama doente, deprimido, angustiado. Mas o Senhor vai te manter de pé. Eles esperaram. Muito esperaram. Mas não viram Paulo cair. Porque a quem Deus levanta. Ninguém pode derrubar. Aleluias. A quem Deus levanta. Ninguém vai derrubar. E foi Deus que te ergueu. E foi Deus que te levantou. E foi Deus que uniu. E ele vai mudar a tua história. Deixa eles esperar. Ficar agorando. Ficar desejando. Esperando o teu mal. Deixa esperar. Vão ficar esperando. Mas não verão. Depois que eles viram que Paulo não caiu. Foram lá bajular Paulo. É assim que acontece com esse tipo de gente. Depois que vê que você não caiu. Vê que as coisas estão dando certo. Vai lá pra tua casa te bajular. É isso mesmo. Mas fica de longe desejando o teu mal. Tá repreendido. Receba a palavra do Senhor na tua vida. E saiba que Deus. Que a mão de Deus está na tua vida. Que a mão de Deus está sobre você. E ninguém vai te derrubar. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Prepara teu coração. Prepara o copo com água. Escreva o nome. Manda o nome. Da pessoa que tem o coração de pedra. Porque o coração vai ser quebrado. O coração de pedra vai ser quebrado. Escreva o nome. Escreva o nome. Coloca o nome aí nos comentários. Que a gente vai orar. Nós vamos entrar em oração agora. Pode colocar o nome aí. Se você não conseguir colocar o nome nos comentários. Manda pro meu WhatsApp. Não tem problema não. Mas manda o nome. O nome da pessoa que você quer que o coração seja quebrado. Seja marido. Seja filho. Seja mãe. Seja pai. Seja irmão. Seja irmã. Alguém. Que vocês brigaram. Que está afastado de você. Coloca o nome da pessoa que você quer que o coração seja quebrado. E Deus vai quebrar esse coração de pedra. Ó Senhor Deus. Ó Senhor Deus. Eu sei que o Senhor está aqui pai. Eu sei que a tua presença está neste lugar. Eu sei que o Senhor está aqui. É por isso que eu creio. É por isso que eu confio pai. E estou com a coluna de fogo em minhas mãos. Essa coluna que tem inúmeros milhares de pedidos. De pessoas que creem, que confiam. Que esses seis meses serão seis meses vitoriosos. Ó Deus quebra toda maldição Senhor. Eu sei que tem gente que deseja. Que esses seis meses sejam a maior derrota da nossa vida. Mas não verão. Não verão Senhor. Tem muita gente querendo ver a nossa queda. A nossa destruição. Que fica de longe torcendo para a nossa queda. Mas não vão ver. Não vão ver meu Deus. Porque ninguém derruba quem o Senhor levanta. Então visita cada pessoa. Cada pedido. Cada pedido meu Deus. Que está aqui no azeite. Na coluna. Ó Deus visita. Quebra toda maldição. Apaga desta vida a miséria. A derrota. O fracasso. Apaga desta vida a humilhação. Apaga desta vida tudo que não presta. Meu Deus. E faz florescer. A vida sentimental. A vida financeira. E faz o milagre acontecer. Meu Deus. Todo santo dia eu estou aqui em oração. E eu não estou orando para as paredes pai. Eu estou orando. Orando a um Deus vivo. A um Deus poderoso. A um Deus que muda. A um Deus que transforma. Então venha transformar esta vida. Então venha mudar a história desta pessoa. Essa pessoa não aguenta mais tanta humilhação. Ela não suporta mais tanta vergonha. Ó Deus faz o milagre. Faz a mudança. Faz a transformação pai. Porque só o Senhor é Deus. Todo trabalho arriado feito. Todo trabalho seja quebrado agora. Seja amarrado agora. Todo mal que se levanta. Se levanta para cair. Toda obra do mal que se levanta. Se levanta para cair. O Senhor está agora te visitando. O Senhor está visitando a pessoa amada. Quebrando o coração de pedra. O Senhor está atendendo as suas orações. Esse pedido que você mandou. O Senhor está enviando anjos. Para resolver essa situação. Ele entrega na tua mão essa vitória. Ele apaga da tua vida tudo o que não presta. Ele apaga da tua vida toda a obra do mal. Ele apaga da tua vida todo o espírito maligno. Ele apaga da tua vida tudo o que não presta. Que está alojado. Que está escondido. Que está incubado. O Senhor desfaz agora o trabalho feito. O Senhor desfaz agora tudo o que não presta. Que o mal seja arrancado. Que o mal seja desfeito. Que o mal seja arrancado da tua vida agora. Em nome de Jesus. Oh Deus. Eu entrego cada pedido em tuas mãos. E creio no milagre. E te peço pelas fotos, meu Deus. Todas as fotos que o povo de Deus tem mandado. Que o Senhor visite cada uma delas. Que o Senhor visite, meu Deus. A foto deste casal que se separou. Esse coração de pedra. O trabalho de feitiçaria feito pela amante. Por aquela mulher, Senhor. Que quer ver a destruição. Que espera ver a destruição. Mas ela não vai ver. Porque o Senhor está unindo este casal. O cordão de três dobras. Dificilmente se rebenta. E o Senhor está unindo. E o Senhor está desfazendo toda a obra do mal. E o Senhor está arrancando toda a força do mal. E o Senhor está quebrando toda a força do mal. Arranca, meu Deus. Arranca tudo que não presta. Visita o filho. Visita o marido. Visita a esposa. Visita, meu Deus, todos aqui. São quase sete mil pessoas. Que estão representadas por estas fotos. Que o Senhor venha visitar. Que o Senhor venha quebrar. Que o Senhor venha desfazer todo o mal. Em nome de Jesus. Estenda a mão para a minha mão. Não saia da live. Não quebre essa corrente de fé. Senhor. Que o Senhor venha ungir as mãos desta pessoa. E desfazer tudo o que não presta. E arrancar todo o mal. Quebre o coração de pedra, Pai. E desfaça tudo o que não presta. Coloque a mão no coração. E o Senhor vai passar do alto da tua cabeça a planta dos teus pés. E vai quebrar todo o mal. E vai arrancar todo o mal. E vai desfazer todo o mal. O Senhor passa do alto da tua cabeça a planta dos teus pés. E vai queimando. E vai queimando. E vai queimando. E vai queimando tudo o que não presta. Todo o trabalho feito. O Senhor vai queimando a inveja. O olho grande. O engano. A mentira. A traição. O Senhor vai fazendo uma limpeza na tua vida. No teu corpo e no teu coração. E em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Passe a mão por todo o corpo. E diga saia. E diga saia. E diga sai. Para nunca mais voltar. Respira fundo. Respira fundo. E deixa Deus agora. Tocar na vida daquele homem. Daquela pessoa. Pensa nela agora. Porque Deus vai quebrar o coração de pedra. Deus vai tirar o sofrimento da tua vida. O Senhor me mostra alguém. Que está arrasada. Que está cansada. Que está aflita. Alguém que lutou a vida inteira. Que correu atrás a vida inteira. Em prol da felicidade. Da prosperidade. E até hoje. Até hoje. Só alcançou dor e sofrimento. Angústia. Ó Deus. Foram muitos anos de dor e sofrimento. Essa pessoa já não tem forças, Pai. Já não tem forças para prosseguir. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E a tua palavra diz. Que o Senhor renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então renova, Pai. Renova. Porque desde quando ela se entende por gente. Ela nunca conseguiu ser feliz. Porque desde quando ela se entende por gente. Ela nunca conseguiu ter paz. E quando ela pensa que a felicidade chegou. A felicidade entra pela porta e sai pela janela. É, meu Deus. Não dura. Não dura. E volta o sofrimento tudo de novo. As decepções tudo de novo. A dor. Que ela achou que ficou para trás. Volta. Tudo de novo. E mais uma vez. Viram as costas para ela. Ó Deus. Chega. O Senhor precisa dar um basta nessa situação. O Senhor precisa dar um basta nesse sofrimento, Pai. Quebra aquele coração de pedra, Deus. Quebra aquele coração de pedra. E eu vou te clamar, ainda que eu saia daqui sem voz. Mas eu vou te clamar, até que o Senhor atenda esta pessoa. Até que o Senhor tire esse sofrimento, Senhor. Está aqui a tua palavra. Está aqui a tua palavra, Deus. E o Senhor prometeu tirar o coração de pedra. Então quebra, meu Deus. Quebra o coração de pedra. Eu estendo esta palavra. Na direção desta pessoa, Pai. Eu estendo na tua direção esta palavra. Receba e tome posse. Receba e tome posse. Deus vai quebrar o coração de pedra. Deus está quebrando o coração de pedra. Estenda a mão para esta palavra. Estenda a mão para esta palavra. E diga, eu tomo posse desta palavra. E diga, eu tomo posse desta palavra. Porque o Senhor está te revestindo desta bênção. Porque o Senhor está mudando a tua vida. Esse sofrimento vai ter fim. Esse sofrimento vai ter fim. Nós tomamos posse. E que o coração de pedra seja quebrado. Que o coração de pedra seja quebrado. E que o Senhor mude esse coração. Que o Senhor, meu Deus, coloque um espírito novo. Mude o temperamento dele, a vida dele. Pois eu te peço em nome do Senhor Jesus. Que esta semana, ela possa receber uma notícia maravilhosa. Que esta semana, o Senhor possa fazer grandes coisas. Abençoe a água, Pai. Que esta água seja um santo remédio. Para trazer cura. Para trazer libertação para esta vida. E no momento que ela beber desta água. Que ela seja curada, livre de todo o mal. Se ela tem vício, que ela tome nojo do vício. Que só de sentir o cheiro, que ela tome repúdio. Nojo. Que ela sinta ânsia. Desse vício maldito. Quando ela passar esta água no local da dor. Que ela seja curada, liberta. E abençoada, Pai. Eu entrego em Tuas mãos e creio. Creio de todo o coração. Na libertação. Eu vejo um coração de pedra sendo quebrado. Eu vejo a transformação. Chegando a Tua vida. Eu vejo a felicidade batendo a Tua porta. E é isso que Deus vai fazer. Em nome do Senhor Jesus. E se você crer, diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe o ofertante, o dizimista. Abençoe todos que acreditam nesta obra, neste ministério. E ajuda, Senhor. Não deixa faltar nada. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Beba da água. Receba o Teu milagre. Receba a Tua bênção. E saiba que este irmão que vos fala, Bispo William, estará aqui todos os dias orando por você. Ainda que eu saia daqui sem voz. Mas a nossa oração será atendida e respondida. O coração de pedra vai quebrar. Eu creio. Eu quero fazer um apelo a você que foi tocado hoje por Deus, que foi tocada por Deus hoje. Eu quero 33 pessoas à idade de Cristo que vão ofertar, que vão dizimar, que vão fazer o seu melhor nesta obra hoje. Você vai me chamar no WhatsApp. Você vai me chamar no WhatsApp. Você vai ofertar, vai ajudar. Mas vai ajudar de todo o coração, gente. Com todo o teu coração. Bispo, qual oferta? Não importa. E essa oferta que você vai dar, você não vai dar por você. Você vai ofertar por esta pessoa que tem o coração de pedra. Inclusive, se você quiser dar a oferta da idade dele, dê. Se você quer dar a oferta que é o seu melhor, dê. Aquilo que Deus tocar no teu coração é aquilo que você vai fazer. E o Senhor vai fazer o milagre. Oferte por esta pessoa. Porque a mão de Deus está quebrando aquele coração. Tá bom? Deus abençoe, povo amado. Hoje você vai dormir bem. E amanhã você vai acordar. Renovada. Renovada, eu creio. Declaro e determino. Amanhã voltaremos ao vivo como vive o nosso Deus. Fica na paz. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Até amanhã, nove da noite. Deus abençoe. Deus abençoe. Não é nada. Eu amo isso.